Nós viemos mais uma vez aqui até o Amfiteatro Dom Jacinto Preto, local onde ocorrerá o corredor da folia durante os quatro dias de carnaval aqui na cidade de Pedreiras. Ontem nós mostramos aqui durante a nossa programação o início, né? O pessoal estava se preparando, já montando as estruturas. E hoje, como vocês podem acompanhar nas imagens, o serviço já está bastante adiantado, inclusive o palco central, onde irá receber as atrações. Já está sendo montado toda a estrutura de som, de palco e iluminação. E na manhã desta quinta-feira, olha só quem encontramos aqui, conferindo o trabalho de perto, a prefeita Vanessa Maia. E aí, prefeita, os últimos ajustes para receber os foliões para o carnaval da princesa, não é isso? Exatamente, eu vim aqui conferir, né? Todo de perto, todo o andamento aqui que está montando essa mega estrutura para receber os nossos foliões. O palco está sendo montado, as barracas também, para os nossos vendedores ambulantes. Esse ano, barraca linda toda padronizada, onde a gente pôde colocar de forma confortável um local bem estratégico para todos os vendedores que foram até a FUP fazer a sua inscrição. Ontem, né? Nós tivemos uma grande reunião com todos aqueles que irão participar desse grande evento. Todos os nossos vendedores ambulantes, de todos os segmentos, tanto os que vão vender cerveja, os que vão ficar ali também na praça de alimentação, como sempre tudo feito com bastante organização, pensando em cada folião. Prefeita, o que que os pedreirenses e também os turistas podem esperar do carnaval 2024 aqui em Pedreiras? Um carnaval com muita diversão, com muita organização, segurança também, onde nós já tivemos reuniões com o nosso comandante da polícia aqui, com os nossos delegados, para que a gente traga segurança, né? Para os nossos foliões. O percurso aqui ao redor, todo será monitorado, nós teremos o carro da polícia também, vai estar aqui o seu trailer, né? Como todos os eventos, eles estão sempre aqui dando esse apoio. A equipe da saúde também vai ter os QG aqui para caso ocorra alguma eventualidade, coisa que a gente não quer. Mas se ocorrer, já estarão aqui prontos a atender. E o que pode esperar é de muita diversão, aqui vai ter vendas à vontade de cervejas, uma praça de alimentação super organizada, onde você vai poder encontrar todos os tipos de alimento. E claro, não podemos também deixar de falar do nosso incentivo que nós demos também para os diversos blocos que tem aqui na nossa cidade, os blocos que já são tradição, né? Então você aí que quer também brincar com um grupo organizado, procure aí um dos nossos blocos organizados aqui da nossa cidade, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Prefeita, enquanto muitos vão brincar o carnaval, tem também aquelas igrejas que durante esse período vão se retirar, né? E como é que está essa questão? A prefeitura também irá dar incentivo para essas pessoas? Com certeza, Sandro. Mais um ano também, da mesma forma que a gente vai incentivar os blocos tradicionais aqui da nossa cidade, nós também não deixaremos de estar dando a nossa contribuição para todas as igrejas também que procuraram a FUP, fizeram sua inscrição, fizeram sua inscrição, né, informando que vai ter o seu retiro espiritual e claro que elas irão sim, mais um ano, contar com todo o apoio da prefeitura. O pontapé inicial já começa amanhã? Já sim, amanhã nós teremos o tradicional Baile da Saudade, que é organizado pela maçonaria Gonçalves Ledo, lá do Engênio, mas que já está no calendário de festividade do nosso município. Uma festa super familiar, muito divertida e você, Fulião, não pode perder, você pode adquirir seu abadá com qualquer um dos maçons, né, e tem algumas lojas na nossa cidade também que estão vendendo aí as pulseiras. As mesas já acabaram, né, mas ainda tem ingressos individuais. Então, ó, garanta já o seu e vamos iniciar nosso carnaval amanhã no Baile da Saudade. A gente, sábado, a concentração lá no Engênio, ali na praça, na praça do Hotel Ceará, vamos começar a concentração de lá. E você se organiza, organiza uma turma bem bacana e vamos descer a avenida e depois, ó, continuar a festa aqui no Fitiado Dom Jacinto. Eu aguardo todos vocês.